Tempestade 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 Hora 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 Desempenho 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 Suavemente 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 Linha 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 Maravilha 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 Exatamente 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 Arranha 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 Ano Tempestade Hora Hora Desempenho Desempenho Suavemente Suavemente Linha Linha Maravilha 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 Exatamente Exatamente Arranha-seu Arranha-seu Fábula 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 Ano Ano Arranha-seu Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Mostro 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 Preço 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 Realmente 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 Interruptor 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 Charme 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 Salto 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 Você 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 Flutuador 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 Aceno com a cabeça. Monstro. Monstro. Preço. Preço. Realmente. Realmente. Interruptor. Interruptor. Charme. Charme. Salto. Salto. Você. Flutuador. Flutuador. Geleia. 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 Metade. 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 Livro. 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 Dor. 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 Imaginação. 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 O. 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 Relógio. 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 Unir. 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 Reciclar. 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 Onça. 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 Geleia. Geleia. Metade. Metade. Livro. 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 Dor. Imaginação. Imaginação. ou ou relógio relógio unir unir reciclar reciclar onça onça importam 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 esboço 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 balanço 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 Enigma Arma de fogo Arma de fogo Graduado 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 Indicar 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 Reunir 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 Hospedeiro 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 Planeta 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 Importam Importam Esboço 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 Balanço Balanço Enigma 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Graduado 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 Indicar 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 Reunir 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 Hospedeiro 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 Planeta 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 Amedrontar 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 Next Negativo тем Negativo 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 Nenhum 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 Cheveiro 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 Posição 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 Esperança 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 Nós 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 Compartilhar 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 Orgulho 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 Arremesso 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 Amedrontar Amedrontar Negativo Negativo Nenhum Nenhum Cheveiro Cheveiro Posição Posição Esperança Esperança Nós Nós Compartilhar Compartilhar Orgulho Orgulho Arremesso Arremesso Corrigir 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 Capítulo 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 Célula 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 Cajado 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 Tópico 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 Tid do pé 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 Sucesso 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 Marinho 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 Jarro 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 Palácio 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 Corrigir Corrigir Capítulo Capítulo Célula 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 Dedo do pé Sucesso Sucesso Marinho Marinho Jarro Jarro Palácio Palácio Ovelha 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 Poluição 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Sangue 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 Poluição Poluição Plusão 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 É Oriental 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 Avançar 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 Ficar de pé 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 Golpe. 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 Ovelha. Ovelha. Poluição. Poluição. Um negócio. Um negócio. Sangue. Sangue. Polação. Polação. Em direção a... Em direção a... Oriental. Oriental. Avançar. Avançar. Ficar de pé. Ficar de pé. Golpe. Golpe. Multidão. 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 Parceiro. 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 Si. Si. C. C. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Educavo. 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 Sério. 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 Dificuldade. 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 Traço. Traço. Traço Traço Esmagar 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 Sentar 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 Multidão Multidão Parceiro Parceiro Se Se Cópia de Cópia de Educado Educado Sério Sério Dificuldade Dificuldade Traço Traço Esmagar 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 Sentar 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 Único 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 Placa 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 Grito 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 Relativo 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 Definitivamente 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 Discordar 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 joalheria mês trimestre solteiro 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 único único placa placa grito grito relativo definitivamente definitivamente discordar discordar joalheria 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 mês mês trimestre trimestre solteiro solteiro quiluroso 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 transmissão 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 madro marinheiro 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 todos aceita 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 jardim da infância jardim da infância jardim da infância jardim da infância grávida 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 deslizar 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 propósito 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 guia 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 quiloso 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 transmissão 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 marinheiro 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 todos todos aceita 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 jardim da infância jardim da infância des Gosia guia grávida agosto g chuina agosto deslizar e l ambitions antes de grávida Guia Aceitar 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 Isto 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 Casamento 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 Princesa 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 Característica 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 Concentrado 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 Molhado 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 Romance 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 Médico 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 Pote 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 Aceitar Aceitar Isto Isto Característica 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 Concentrado 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 Molhado Molhado Romance 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 Médico 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 Pot Pot Lobo 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 Pec 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 que 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 dispositivo 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 atenção 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 turista 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 membro 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 calma 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 abuso 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 inferior 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 lobo lobo pacote 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 que que dispositivo dispositivo interceptivo limite acostum e com presença e am Membro Membro Calma Calma Abuso Abuso Inferior Colocar 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 Estabelecer 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 Tradicional 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 Trigo 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 Honestidade Honestidade Marizo 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 Co-rum Consciente 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 Clientz 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 Clientes Discar 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 Trabalhos 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 Colocar Colocar Estabelecer Estabelecer Tradicional Tradicional Trigo Trigo Honestidade Honestidade Marido Marido Consciente Consciente Cliente Cliente Discar 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 Trabalhos Trabalhos Automóvel 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 Geneticamente 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 Eleição Eleção 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 Reclamar 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 Reclamar. Perto. 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 Conteúdo. 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 Agência. 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 Crescimento. 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 Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Microfone. 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 Automóvel. Automóvel Geneticamente Eleição Reclamar Reclamar Perto Perto Conteúdo Conteúdo Agência Agência Crescimento Crescimento Apoio Suporte Apoio Suporte Microfone Microfone Piedade 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 Supurado 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 Falta 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 Pequeno 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 Capacete 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 Aranha 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 Vida 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 Quanto 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 Borda 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 Piedade Piedade Círculo 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 Separado Separado Falta 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 Pequeno 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 Capacete Capacete Aranha 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 Vida 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 Conto Conto Borda Borda Do 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 Favorito 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 Doença 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 Prejuízo 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 Frase 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 Sexo 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 D D D D D D Sobre 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 Arquiteto Arquiteto Estado 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 Do 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 Favorito 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 Doença 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 Prejuízo 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 Doença 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 To Tentativa 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 Erros 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 Bem-sucedido 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 Topo 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 Desejo 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 Completo 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 Resgatar 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 Parlamento 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 Cabelo 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 Assistência 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 Tentativa Tentativa Erros Erros Bem-sucedido Bem-sucedido Topo Desejo Desejo Completo Completo Resgatar Resgatar Parlamento Parlamento Cabelo Cabelo Assistência Assistência Ferro 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 Coleção 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 Formiga 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 Comprimido 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 Estúro 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 Corrida 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 Presente 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 Vela 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 Terra 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 Balão 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 Ferro Ferro Coleção Coleção Formiga 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 Comprimido Comprimido Futuro 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 Corrida 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 Presente Presente Vela 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 Coração Vela Coração Vela Louvain Pastores Nuvem 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 Pia 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 Necessário 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 Lembrar 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 Tela 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 Devidamente Bif 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 Pastores. Pastores. Nuvem. Nuvem. Pia. Pia. Necessário. Necessário. Lembrar. Lembrar. Tela. Tela. Devidamente. Devidamente. Bife. Bife. Campanha. Campanha. Lida. 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 Fraco. 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 Curioso. 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 Também. 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 Esboço, projeto Resposta 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 Roda 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 Força 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 Latido 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 Respirar 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 Lida Lida Fraco 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 Curioso Curioso Também 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Resposta Resposta Roda 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 Força Roda Força Roda Experimentares Câmara 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 Poluir 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 Sorriso 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 Amostra 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 Justa 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 Expedição 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 Susto 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 Acima 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 Oxigênio 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 Experimentares 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 Câmera Câmera Poluir-se Poluir-se Sorriso Sorriso Amostra Amostra Justa Justa Expedição Expedição Susto Susto Acima 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 Oxigênio Oxigênio Leão 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 Alvorcer 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 Engraçado, 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 abalha, 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 abalha. Cidadão Engenheiro 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 Dobra 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 Responder 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 Passeio 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 Leão 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 Alvorcer 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 Engraçado Engraçado Abelha 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 Cidadão 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 Engenheiro 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 Passeio 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 Trancar 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 Tri bell Leão Leão Maquestra Ele Galão Órgão 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 Culpa 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 Reescrever Reescrever Despecho 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 despacho 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 morte 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 frequência 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 querimbo 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 Touro. Touro. Trancar. Trancar. Galão. Galão. Órgão. Órgão. Culpa. Culpa. Reescrever. Reescrever. Despacho. Despacho. Morte. Morte. Frequência. Frequência. Carimbo. Carimbo. Arregra. 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 Superação. Superação. Suparação. Suparação. Clima. 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 Convite. 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 Estalar. 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 Instalar Intentar-se 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 Até 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 Confundir 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 Herói 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 Massa 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 Regra Regra Superação Superação Clima Clima Convite 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 Estalar 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 Intentar-se Intentar-se Até 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 Confundir 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 Herói Herói Mansa Massa Massa Rápido 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 Surpreender 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 Para trás Para trás Para trás Para trás A A A A Péle 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 Brilho 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 Tvícás 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 Ármé 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 Idioma Refeição 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 Rápido 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 Surpreender Surpreender Para trás Para trás Ármé 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 Péle 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 Brilho Brilho Tvícás 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 Arma Arma Idioma 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 Refeição Refeição Posso 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 Mundo 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 Valioso 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 Droga 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 Faculdade 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 Descanse em paz Descanse em paz Helicóptero 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 Genético 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 Explosão 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 Posso Posso Mundo Mundo Valioso 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 Droga Droga Faculdade 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 Rã Rã Descanse em paz Descanse em paz Helicóptero 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 Genético 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 Explosão Explosão Cooperação 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 Lixo 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 Transiunte 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 Grama 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 Para 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 Frir 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 Assim 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 Contemplar 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 Humor 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 Juntos 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 Cooperação Cooperação Lixo Lixo Liço Transiunte 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 Grama Grama Para Para Ferir Ferir Assim Assim Contemplar Humor Humor Juntos Juntos Laço 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 Negligência 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 Função 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 Relação 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pressa 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 do mar do mar do mar do mar osso 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 mudança 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 visita 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 laço 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 negligência negligência função relação 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 nave nave espacial nave espacial nave espacial pressa 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 do mar do mar do mar do mar osso 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 mudança 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 visita 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 Conchão Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Siena 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 Sombrio 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 Precisar 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 Nós 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 Opinião 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 Parece Profundo 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 Conchão Conchão Meio ambiente Meio ambiente Cena Cena Sombrio Sombrio Precisar Precisar Nós Nós Opinião Opinião Parece Parece Profundo Profundo Mais velho Mais velho Passatempo 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 Equipamento 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 Atraente 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 Destruir 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 Aldeia 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 Pustar 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 Torta 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 Público 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 Pische Pista 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 ProVE Pista Goal Pista Pistas Pista 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 Engenharia Passatempo Passatempo Equipamento Equipamento Atraente Atraente Destruir-se Destruir-se Aldeia Aldeia Pustar Pustar Torta Torta Público Público Pista Pista Engenharia 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 Pé 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 Diferente 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 Fabricante 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 Concha 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 padronizar 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 ruz 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 esfarrapado 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 sensato 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 não mais não mais não mais não mais mensagem 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 pé 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 diferente 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 fabricante fabricante concha concha padronizar padronizar ruz 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 esfarrapado 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 sensato sensato não mais não mais não mais não mais mensagem 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 partida 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 habilidade 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 braço 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 Evita 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 Amizade 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 Gerente 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 estérium selvagem assustador projeto 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 partida partida habilidade habilidade braço braço evita evita amizade amizade gerente gerente estérium estérium selvagem 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 assustador 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 basquete 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 mosca 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 liso 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 representar 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 Matemão 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 Gurjeta 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 Folha 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Mal Mascarar 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 Basquetbol Basquetbol Oficina Oficina Mosca 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 Lixo 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 Representar Representar Mascar 希望 Mascar Motemão Mascar Grujet Grujeta 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 Folha 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 interpreta Folha Interpretar мал Interpretar mal Mascarar Mascarar Enterrar 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 Condição 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 Explorar 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 A não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, ilha, ilha, ilha. Ilha, fada, 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 fada. Arranjo, arranjo, arranjo. Levantar, levantar, levantar. Levantar, levantar. Cachorro, cachorro. 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 Briante. 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 Brilhante. Entirrar. Entirrar. Condição. Condição. Explorar. 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 A não ser que, a não ser que, ilha, ilha. Fada. Fada. Arranjo. Arranjo. Levantar. 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 Cachorro. Cachorro. Briante. Briante. Libra. 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 Embruso. Embrujo 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 Bastante 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 Suspiro 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 Pensar 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 Olavo 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 Aro 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 Deixei 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 Cheiro 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 Silencioso 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 Libra Libra Embrulho Embrulho Bastante Bastante Suspiro Suspiro Pensar Pensar Olavo Olavo Aro Aro Deixei Deixei Cheiro Silencioso 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 Faço 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 Submarino 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 Louco 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 Ordinar Ordinar Ordenar 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 Macaco 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 Eco 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 Afiado 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 Morto 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 Desenhar 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 Caverna 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 Faço Faço Faço. Submarino. Submarino. Louco. Louco. Ordenar. Ordenar. Macaco. Macaco. Eco. Eco. Afiado. Afiado. Morto. Morto. Desenhar. Desenhar. Caverna. Caverna. Falha. 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 cantar permanecer 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 pombo 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 comb 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 brigo científico 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 solgave 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 rotaerum 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 sofra 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 vidro 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 falha falha cantar 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 permanecer permanecer pombo 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 brigo 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 científico 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 solgave 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 roteiro 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 sofra 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 vidro vidro Advertir Adriam Adriam Advertir Adriam Advertir Prisão 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 Polegar 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 Qualidade 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 I I Poder 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 Tudo 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 Nascimento 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 Energia 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 Criança 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 Advertir Advertir Prisão Prisão Polgar 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 Qualidade Qualidade I I Poder 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 Energia. Criança. Criança. Reserva. 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 Sucar. 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 Nem. 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 Dimite. 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 Superfície. 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 Nomear. 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 Recibo. 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 Agora. 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 Prova. 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 Em. 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 Reserva. 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 Superfície. Superfície. Nomear. Nomear. Recibo. Recibo. Agora. Prova. Prova. Em. 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 Em.